Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o radialista Antônio Jordão. Bom, Antônio, a gente vai passar algumas fotos agora, que você mandou para a gente para mostrar um pouquinho da sua carreira. Vamos pedir para o pessoal já colocar. O que você fosse falando aí? Eu, operador de som. Olha lá, mesa de som, gravador lá. Aí já estava mais arrumadinho do que quando eu comecei. Eu tinha barba e cabelo nesse tempo. E eram sempre equipamentos grandes, né? É, realmente. As vitrolas ali, né? Era, só tinha tamanho e safadeza, porque os recursos eram poucos, né? Vamos ver a próxima? Eu aí, sem barba, mas com cabelo ainda. Aí na Rádio Clube ainda? Rádio Clube ainda. Aí eu apresentava, esse era um programa, devia ser no domingo, alguma coisa assim. Vamos ver a outra? Esse é o Larércio Jorge, que morreu recentemente lá em Aparecida. Ele que me deu a oportunidade de trabalhar na rádio. Aí, no fundo, é você. Sou eu, o Dado de Berber. Está bem parecido com o seu irmão, né, Gilberto, né? É, acho que está, na época da Berber. É, então. Vamos ver a próxima? Essa aí é o prédio? É o prédio da Rádio Clube, da Alfredo Schurig. Tem a papelaria Os Íris ali embaixo, né? Tem uma antena parabólica, porque a Rádio Bandeirantes foi a primeira rádio via satélite em rádio. É mesmo? Então, aquela parabólica era uma coisa, o que é isso, né? Parece um OVNI ali, né? Quer dizer, nesse local hoje está a Casas Bahia. Casas Bahia. Na Alfredo Schurig. Vamos ver a próxima? É você com a Flor, né? A Flor. É, num dos shows aí. A jurada dos Silvius Santos. É, eu achei algumas fotos, tinha muito mais, né? Então, mas também não dá tempo de passar tudo. Vamos ver a outra? Aí, nos três meses que eu fiquei na Rádio Piratininga, em São José, eu ia entrevistando o Joaquim Beviláqua. Ah, que era prefeito nessa época? Isso, ele era prefeito de São José. Olha o tamanho do microfone hoje com o celular. É. Aquilo dava dor no braço, você ficava... Vamos ver a próxima? Aí é o seu crachá. É, da Rádio Clube Jekeri, como gerente. É pra você ver que tem a Bandeirantes em cima, né? É, que controlava tudo, né? Isso, a Bandeirantes era a própria etária, a rádio própria. Vamos ver a outra? Aí mais uma. A Rádio Piratininga, esse tempo que é um dos três meses lá. Vamos ver a outra? É. Pode ir? Aí dá... E aí, gerente geral da rádio ITV Bando de Vale, né? Isso já nos 90. Aí, 93, 94. Porque em 90... Eu fui pra São José em 93, a princípio gerenciando uma rádio, depois as duas, a Clube AM e a Bande FM. E daí, em 97, nasceu a Bande Vale, nas minhas mãos também. E o Gilberto foi trabalhar comigo também lá como diretor artístico. Então a gente trocava muita ideia e... Por exemplo, naquele tempo, a Estéria Vale era uma rádio jovem concorrente e a gente não queria fazer a mesma coisa. Porque ela era muito forte, não tinha como combater. Daí nós, eu e o Gilberto, fizemos uma programação adulta de flashback e foi um sucesso. Então a gente pegava os dois públicos, o público adulto, né? Vamos ver a outra? Aí, eu na Rádio Clube... Esse aí também, eu era um pouco ousado, nós fizemos um desfile. Foi um circo nessa idade, nós fizemos um desfile com o circo e com os carros que a gente tinha. Onde é isso aí? Isso aí é em São José. Acho que lá está a Praça da... Acho que é lá a Matriz, né? Então a gente foi interditando o trânsito junto com o circo, transmitindo o tempo todo, né? Vamos ver a outra? Esse aí é um evento da prova, que é a Associação de Rádio, de Veículos e Agências de Propaganda em São José dos Campos. Também naquele tempo de 93, lá no Luso. Você está na ponta ali, né? Estou. Aqui na outra é o bispo ali, não? Não, não, não. Esse aí em São José já... Parece? É, parece. Aqui está o Coelho ali, que é da Jovem Pan. Aliás, na época eles eram da Estéreo Vale. A Terezinha, não lembro o nome de todo mundo ali. O Zé Renato, que era da... Eram poucas agências de propaganda, poucas... Então é o pessoal lá de São José, mais esse aí. Vamos ver a outra? Essa aí era uma feira, a maior feira de rádio, de comunicação, rádio e TV do mundo, que é em Las Vegas, né? Eu participei lá e nessa época eu cheguei a ver um rádio AM digital estéreo, que lá nos Estados Unidos funcionava normalmente, aqui não. Aqui nunca chegou o AM estéreo, entendeu? E lá eles apresentaram. Lá tinha tudo que era de feira. Por conta do quê? Porque na Bandeirantes, aqui na Band Vale, nós somos a primeira rádio do Brasil a ter uma programação digital sem operador de som. Ela funcionava sozinha. E nós implantamos, porque era mais fácil fazer aqui como tipo cobaia, né? Para depois ir para São Paulo, para Bandeirantes. Então nós fizemos aqui, e era em dose ainda, não era hoje, que é tão... Não, era uma programação e a gente começou a utilizar. Foi a primeira rádio, vieram os americanos, tudo para instalar o programa. E por conta disso, né, eu fui lá participar da feira lá, passear um pouco também. Vamos ver a outra? Aí na Rádio Piratininga, que eu fui gerente também um tempo, né? E em 2004, é o Semi Jorge, o Semi Dineme Jorge também, que faleceu recentemente, que era o dono da rede de rádio Piratininga aqui em São José e Guará. Vamos ver a outra? Também na Piratininga, 750 AM. 50 AM, ou GCBN, né? A foto tem 30 anos, hein? 94 essa foto aí. Não, essa foto é de 2004. É, está escrito 94 ali no canto. Ah, mas é por conta da câmera, não. Vamos ver a outra. É do... Esse aí, quando eu fui para... Essa aí é uma das últimas rádio que eu trabalhei, que é da Igreja das Cidades de São José, né? Que era a Rádio Clube antes. Vamos ver a outra? Ah, essa aí é a que eu falei antes, né? Ah, essa. É, então... Você consegue elencar esse time inteiro aí, não? Consigo. É... Assim, ali de cima tem o Lino Souza... De camisa branca, Lidi. É, em cima de pé. É. Camisa branca. Lino Souza, Jair Antunes, Carlos, Roberto Montolívia, Silvio de Castro, Chagas e Silva, eu, Chaga Júnior, o Dona Izete Eugênio, que está hoje na Rádio Mensagem. Ali embaixo... Camisa colorida ali, ó. A Dona Brasília, a Marli, o Gilberto, nossa, daquela perdão, não lembro o nome, depois a Clery, a Clery, e embaixo sentado o Veloso, Benedito Veloso, ali eu acho que era o Cristian, filho do Jair Antunes, o Buim, Luiz Carlos Ribeiro, o Amauri, o Amauri, ele aposentou na Rádio Globo, a M, ele trabalhou muitos anos na Rádio Globo, e o Jair de Freitas, o Biro Biro, que a gente conhecia. Ali a Rádio Clube Jacaré e a Rádio Amizade. Aí está o cartaz ali, na Rádio Amizade. É, a gente antes não tinha muito recurso, não era no Isopurco. Tem mais alguma, não? Não. Essa... Se a gente pegar a sua carreira inteira, né, de rádio, que tem quase 50 anos, né, de carreira, você diria que a Rádio Clube de Jacaré foi o lugar, assim, onde você mais teve esse ambiente de trabalhar com pessoas que depois se tornaram amigas? Como é que você define isso? Olha, eu, na verdade, eu aqui não é, sabe, me valorizar nada, mas eu sempre fui muito amigo de todo mundo. Eu não lembro, se eu pensar, eu não lembro ter inimigos, graças a Deus, mas pode ter gente até que às vezes não gosta de uma coisa ou de outra, mas são meus amigos. Então, eu, como eu comecei com operador de som, eu sempre fiquei amigo de todo mundo o tempo todo. Então, eu era um gerente, um diretor que convivia com o pessoal, né? Então, a gente tinha, a gente fazia muita festa, gostava, eu sou festeiro, então gostava de muitas festas, né? E, então, ali eu sempre, sempre tinha festa. E por ter festa, a gente estava sempre unido, né? Então, na Rádio Clube Jacaréí foi assim, em São José também, não foi diferente, foi assim, que, infelizmente, eu dei muitas fotos que eu tinha para o próprio pessoal mesmo, fui dando, porque você vai guardando, guardando, você não tem condições. Até para o museu eu cheguei a dar a foto e amigos que guardam, né? E também, assim, fui aqui, trabalhei um tempo em Uberlândia, na Rádio Líder FM de Uberlândia, fiquei um ano lá, de lá eu voltei, porque saudade da família e tudo, e a CCR FM montou a Rádio Estrada, essa Rádio Estrada, né? Nova Dutra lá, né? Nova Dutra. Então, eu sou o funcionário número um dessa rádio, porque eu que formei a primeira equipe, foi eu que contratei. A primeira equipe da rádio, fiquei sete meses ali, né? Mas eu já não queria mais pegar Dutra, que eu tinha que ir para Santo Isabel, tudo, né? Daí eu voltei para cá, mas para cuidar, porque eu tenho uma agência de... É, você montou uma empresa depois, né? Eu montei em 2001, na verdade. Trabalhando nas rádios, concomitantemente, eu tinha empresa, fazia eventos, agenciava propaganda e fiz muitos eventos também, continuo fazendo, só dei uma parada por causa da pandemia, que não se podia fazer nada, né? E você fez também, você estava até falando antes da gravação, o documentário da Rádio Clube, né? Que está disponível no YouTube, para quem quiser conferir. É um material muito bom que vocês colocaram lá, você, seu irmão, seu filho, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi para a iniciativa de montar esse documentário e deixar registrado uma história ali, que agora está eternizado, né? É, inclusive eu tenho um material bruto daqui a pouco. Um dia eu quero... Está tudo em CD, mas nem CD eu uso hoje, né? Então, mas eu tenho esse material bruto, que foi gravado em fita de VHS na época, que a gente fez nos 40 anos da rádio. Então, tem entrevista do Chagas, do Jair Antunes e de vários funcionários ali, depoimentos, que é a história da rádio. Então, o material bruto é muito mais. Esse documentário nós fizemos por conta de uma exposição que eu fiz no museu e fizemos um documentário de três minutos, até que o Hugo editou. Então, toda a edição foi o Hugo, a narração do Gilberto, né? E eu fui dirigindo tudo. Por quê? Porque é a história do Jacarei, né? E isso aí vai ficar... serve para muita gente aí que... É, porque provavelmente, se vocês não tivessem feito isso, a imagem ia ficar esquecida, porque ninguém ia saber... Nem quem era mais o bispo da Rádio Clube de Jacarei. Ninguém ia ficar sabendo como é o rosto dessas pessoas, né? O bispo era bispo que queria fazer Ave Maria também, né? Era Chagas, né? Mas como ele começou a fazer Ave Maria, começaram a chamar ele de bispo. Depois ele se tornou diácono também, né? Ah, sim. Daí, sim. Ele realmente se tornou diácono. Mas ele era professor de matemática também. Isso, isso. Ele saia para o corredor arrastando o apagador, né? Todo mundo falava isso. Mas um professor. A gente chamava ele de professor mesmo, porque professor de tudo. De rádio, de vida, né? É. Para a gente estar quase encerrando a nossa conversa, se você fosse citar, assim, duas ou três figuras da rádio que mais marcaram a sua carreira, você citou algumas aí que te ajudaram, né? O que você poderia falar de duas ou três figuras que foram marcantes na sua trajetória? Mas você fala daqui ou... Não, na sua carreira toda. Ah, tá. Eu tenho, assim, como o rádio, uma divisão, né? Antes e depois de Hélio Ribeiro. Esse realmente era fazer um programa em São Paulo e tal, e cara, a cabeça, Hélio Ribeiro, o poder da mensagem. É. Isso, para mim, é um ícone, né? O principal. Daí tem vários outros, né? Por exemplo, locutores, eu considero, assim, o Ferreira Martins o melhor do Brasil. Não é que é o melhor, sabe? Mas uma voz marcante, quer dizer. Agora me foge o nome do locutor da Globo, o Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo. Então, tem uns locutores marcantes. E também, agora, de rádio, televisão, tem muitos, né? Tem muitos, sabe? E até hoje você escuta rádio? Olha, nem tanto. É, hoje eu estou muito... Tenho na tecnologia, sabe? Às vezes eu ouço, mas eu estava ouvindo esses dias, rádio é o Dourado, um programa do Jô Soares na rádio. Entendeu? De 1900 e... Programa de jazz que ele tinha, né? Isso, isso. Eu estava ouvindo o primeiro programa, né? Então, é, eu ouço o rádio, mas muito... Porque, assim, perdeu um pouco, sabe? Não é que o rádio morreu, mas perdeu um pouco da alma do rádio, sabe? Dessa coisa. Então, a gente já não é aquilo mais que... Então... E para a gente terminar mesmo a nossa conversa, do que hoje você sente mais saudade na sua vida? Ah, mais saudade? Realmente, eu... É a convivência no rádio, daquele pessoal de rádio, mas do rádio mais antigo. Não que eu seja saudosista, nada. Eu acho que tudo tem que mudar. E a internet ajudou muito o rádio, a televisão, né? Mas eu sinto nessa convivência. Eu gosto de estar no meio, né? Tanto é que, há poucos dias atrás, eu estive lá na Vanguarda, no evento de 21 anos da Vanguarda, encontrando amigos, tudo, né? Até o Boni pediu para tirar foto comigo, permitir, né? O irmão do Donizete Eugênio trabalha na Vanguarda, né? É o Tiba. O Tiba Eugênio, né? O Tiba Eugênio, isso, trabalha lá. É, então, eu sinto falta dessa convivência, porque, realmente, eu gosto de gente, gosto de amizade, de muitos amigos, e eu estou sempre, né? E tudo isso é o que eu sinto de saudade. Esses podcasts que tem hoje é rádio, né? Não, eu falava isso desde o começo, mas falavam que não é rádio, podcast... Daí até que admitiram que é rádio, né? Só que é com câmera. Exatamente. É o rádio, né? Com câmera. E dá para fazer rádio até com um locutor, com pessoal ouvinte participando, tudo, né? Dá para fazer. Tá certo. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigado por ter visitado a gente aqui e compartilhado um pouco da sua história. Olha, eu agradeço. E peço desculpas aqui se eu esqueci de alguém, porque tanta gente, eu queria falar de tanta gente, né? Mas é... Desculpas aí a quem eu esqueci, por favor. Daí a gente vai ter outros programas. Obrigado pela sua participação. Obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. O programa Gente em Destaque fica por aqui.